Música Olá gente, o governo do Amapá anunciou nesta segunda-feira 11 a banca organizadora do concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá em 2022. Segundo o governador Valdez Góes, a banca organizadora será a Fundação Carlos Chagas e o edital ainda sairá neste mês. Em dezembro do ano passado, quando anunciou o concurso público, o governador informou que serão ofertadas 225 vagas imediatas para soldado do Corpo de Bombeiros. Em relação ao concurso público da Polícia Militar, o anúncio da banca organizadora deve ser feito nesta terça-feira 12. Música E nesta Semana Santa, o programa Peixe na Mesa da Prefeitura de Macapá estará ofertando 4 toneladas de pescado. Serão comercializadas as espécies Pirapitinga e Tambaqui a R$ 15,00 o quilo. Serão dois dias de venda. Nesta terça-feira 12, a programação acontece das 7 às 14h na Praça Chico Noé, no bairro Laguinho. E na quinta-feira 14, o Peixe na Mesa acontecerá no mesmo horário, mas lá no Conjunto Residencial São José, no bairro Buritizal, na zona sul da capital. Essas e outras notícias você acompanha no nosso portal diário do amapá.com. Acesse e fique muito bem informado. Tchau, tchau! Música